Tá chegando a hora, sábado, grande dia Itabaiana e confiança na decisão do Campeonato Sergipano e no estádio Sabino Ribeiro o clima é de muito otimismo dentro e fora de campo. No estádio Sabino Ribeiro, 1.500 ingressos foram disponibilizados para a torcida do confiança. Até o fim da tarde de quarta-feira, quase 700 já haviam sido vendidos. Vim aqui logo garantir meu ingresso para não ficar de fora de uma grande final, né? Vamos lá em Itabaiana fazer um belo futebol que o confiança tem um time muito bom e vamos sair de lá com a vitória e com essa taça na mão. Motivado, animado, vim aqui retirar meu ingresso, sei de muitos amigos meus que vão subir a serra e com certeza a gente vai subir a serra e vai trazer o título aqui para o confiança mais uma vez. Em campo, o time segue na reta final de preparação para o jogo decisivo contra o Itabaiana. Na zaga, Gabriel tem presença garantida. Ele entrou no segundo clássico contra o Sergipe no hexagonal e não saiu mais. Nosso setor defensivo ali estava vindo muito bem, né? Aí o Mimica sentiu, eu entrei no jogo, graças a Deus pude responder a altura. O treinador manteve, mas ali, da gente que joga ali atrás ali, dos pessoal ali, quem tirar e colocar, todo mundo vai dar o seu melhor. Outro que ganhou espaço no time na reta final foi o volante Flávio. Em 2015, ele foi campeão estadual pelo confiança. Sábado, espera mais um título. A expectativa é a melhor possível, onde o nosso grupo é bastante qualificado. Nossa equipe está concentrada, estamos focados para buscar esse título para o confiança. Seja no ataque ou improvisado como lateral esquerdo, o atacante Álvaro também é outra peça fundamental no esquema do técnico Leandro Sena. Tivemos bastante chance. O que foi o jogo não condiz com o resultado, né? E a gente só pensa em fazer outro grande jogo e vencer dessa vez. É, e olha, clima de muita festa também, Itabaiana. A cidade lá respira futebol e mesmo com a vantagem do empate. Para ser campeão, o que a torcida tricolor quer mesmo? É uma vitória no jogo final. O orgulho do torcedor tricolor está estampado para todos os lados na cidade serrana. Seja na bandeira, nas sacadas e nos carros. Ou na vestimenta que se torna obrigatória. Aí vale beijar o escudo e vibrar, acreditando que dessa vez o Itabaiana vai conquistar o título. Nós vamos ganhar 2x0 e vamos fazer uma festa sadia, sem briga, sem problema. Pedimos ao torcedor de confiança que venha aqui para participar da festa com o seu intuito de ter alegria em campo. Ano passado nós fizemos o campeonato bom quando chegou na hora. Deu para o Serri, vamos ver se esse ano não dá, né? Vendemos a ser campeão, né? Já tem 5 anos a ser campeão, né? No estádio Etelvino Mendonça, palco da grande decisão, as vendas na bilheteria não param. Só no primeiro dia foram vendidos mais de mil ingressos. O torcedor quer garantir logo o lugar. Já vem garantir o ingresso para a vitória do Itabaiana. Sábado é 3x0 Itabaiana. 2x0 tricolor. Vamos ser campeão e fazer a festa aqui na avenida. A partida que decide o campeonato sergipano 2017 deve atrair uma multidão para Itabaiana no próximo sábado. E por isso, há também uma preocupação com a segurança. Teve uma reunião no terceiro batalhão com o Major Cid, com o presidente da Federação Milton Dantas, representantes do Confiança e do Itabaiana. A segurança está muito bem preparada. Cerca de mais de 150 homens vão fazer a segurança. Quem vier para Itabaiana pode vir tranquilo que estará tendo segurança no estádio e fora do estádio. Nas lojas de artigo do time, a camisa personalizada é o item mais procurado. A gente fez essa parceria e graças a Deus o time está fazendo uma boa campanha. O torcedor do Itabaiana também é fiel. Ele compra, ele veste a camisa do time, entendeu? Então isso tudo aí foi realmente muito importante. Por aqui a gente encontrou a musa do Itabaiana. Esbanjando simpatia, Paulinha convoca a torcida feminina a incentivar o time. Uma emoção muito grande poder representar, não só o time de guerreiros, mas eu represento também toda uma torcida feminina, né? Porque Itabaiana, assim, é uma cidade que você chega e você não sabe para onde você olha. É uma mina de mulheres lindas e poder representá-las é uma honra muito grande. Todo time de futebol precisa de um símbolo e aqui em Itabaiana nós encontramos o seu Fefi, que aos 83 anos é considerado o torcedor nota 10. Aqui ele guarda um acervo histórico do time e é presença garantida na decisão de sábado. É isso mesmo, seu Fefi? Garantido e bem garantido. Estamos com muita fé na vitória. Esse título é muito importante e Itabaiana merece e está esperando por essa hora. Vamos, torcedor, vamos se animar, vamos gritar, vamos aplaudir, vamos soltar papel confete, vamos levar charanga, vamos levar bandeira e depois fazer aquele desfile maravilhoso na cidade. É, tá aí então, super festa que vai ser. Amanhã tem mais Atalá Esporte para você. Meio de 45 eu estou te esperando aqui. Um beijo grande. Fui, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.